negada aí né irmão, os caras não tem o que inventar mas com os pezinhos no chão de boa, tá ligado? sossegado, aí eu pedi um peixinho para comer de boa, olha o quanto que eu tomo aí os caras inventam de que? rapaz, vai dar certo aí eu falei assim, rapaz, não se preocupe não que eu salvo a vida, ó salvo a vida aí eu falei, esse helicóptero caiu ali, mano o que é que acontece? rapaz, fica tranquilo, rapaz é, tranquilo, né? tá sério se manca, mano, deixa que tá morrendo de medo macho, eu tô me cagando, velho de medo, você é louco você vai me mandar esses vídeos de tudinho, mano porque o negócio desse eu só vou fazer uma vez na minha vida aí galera, Jorge passeu, proporcionando aqui um passeio de helicóptero pro Talmo aqui vai me proteger tem certeza o fone aqui já tá caindo, ó rapaz pode pegar isso aí eu tô muito nervoso, ó mancha perdão olha aí, rapaz, não feche não ei, rapaz, não feche não calma que eu ainda tô pensando, porra mas dá bom calma que eu ainda tô pensando, cara ei, ei falou na divulgação mais da empresa ó, deixa eu falar pra vocês quem fez a surpresa é pra comigo aqui de botar o pavó nesse helicóptero aqui, velho pra galera do Jorge Paceso eu tô aqui em tempo de ter um infarto, tá ligado? trinta e dois anos eu posso ter um infarto, doido caralho, eu tenho muito medo, velho você não tem noção, quanto medo que eu tenho, velho você não tem noção não, velho então fique tranquilo fica tranquilo ele pensa que é eu devia ter tomado umas quatro cervejas antes eu devia ter tomado em cerveja mesmo, de verdade ai, meu Deus do céu tá com medo não? não, não acho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus pelo amor de Deus minha Nossa Senhora, meu Deus do céu eu não protege Misericórdia do céu me protege ai, meu Deus do céu ai, meu Deus do céu me protege puta que pariu eita caralho eita caralho eis eu sei volta logo ai, meu Deus do céu, vou fechar os olhos ai, meu Deus do céu misericórdia, misericórdia caraca, velho meu Deus do céu eu tô passando mal, velho velho, pelo amor do Senhor Jesus caralho eu tô morrendo mesmo velho, você tem certeza que a gente tem que ressentir nosso sentido que tempo eu tô passando passando um pau 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 caraca, velho caraca caraca velho que delícia pariu meu irmão eita caralho puta que pariu meu Deus é muito forte ai, meu Deus ai, meu Senhor ai, meu Deus E aí, meu Deus, o que será que passa? Meu Deus, o que será que passa? O que será que passa? O que será que passa? Já a passo a passo. O que será? O que será que passa? Obrigado Obrigado